Música Fala tripulação, tudo tranquilo? Bora lá para o primeiro vídeo direto aqui do Pacífico? Vocês viram aí no episódio anterior, a travessia do canal foi linda, sensacional, emocionante. Já estamos no Pacífico, primeira ancoragem do Liberdade aqui em águas do Oceano Pacífico. Estamos aqui em La Plaita, é uma ancoragem que tem aqui logo depois da saída do Canal do Panamá. Um lugar bem bonito, uma ancoragem maneira. Dia começando aqui e hoje tem muita coisa para fazer. Saiu nosso visto da Polinésia Francesa, tem que ir lá buscar na Embaixada, tem que começar a fazer as compras gigante para a gente para a Polinésia. Aqui na Polinésia tudo custa o dobro ou o triplo do preço, então aqui é o lugar para lotar o barco e fazer os últimos preparativos para a gente partir. Vamos daqui para Galápagos, então já tem uma janelinha de vento boa aí nos próximos dias. Bora correr, preparar tudo para a gente partir. Após a travessia do canal, no dia seguinte, já começamos a correr atrás de tudo o que precisávamos fazer para a travessia até Galápagos. Eu, o Cláudio e a Ana Paula fomos para o supermercado. O Luciano foi com as crianças buscar os nossos vistos para a Polinésia. Dois meses antes de atravessar o canal, demos entrada ao nosso visto estendido para a Polinésia Francesa. A Embaixada está localizada em Casco de Erro, um bairro muito charmoso na cidade do Panamá. Aqui a gente não para. Uma vinda aqui, já para a retirada desse visto estendido para a Polinésia. Tem que vir na Embaixada Francesa. É, a cara de cansada. E agora a gente já está aqui, ó, batendo perna. Esse bairro chama Casco Viejo, a coisa mais linda do mundo. Lembra muito Cartagena. Tem chapéu em cima, eles estão falando. E dá vontade de entrar em cada cantinho, mas a gente não tem tempo, porque vão passar na Embaixada, voltar para o hotel, que a saída é meio-dia e já ir para o barco. Falar para o pessoal, por que a gente precisa tirar o visto da Polinésia? A Polinésia dá direito para a gente, quando a gente chega com o veleiro, por três meses. Mas é muito pouco, porque a Polinésia é gigante. Então existe essa possibilidade de tirar o visto para 12 meses e é isso que nós vamos fazer. Para o visto, é preciso marcar uma entrevista e entregar alguns documentos, como comprovação de renda, seguro de viagem para um ano e os passaportes. O visto custou, em média, 400 dólares para a família toda. E o seguro de viagem válido por um ano, 1.200 dólares também para a família toda. Demorou um pouco mais do que um mês para ser aprovado e o Luciano foi rapidinho buscar. Bom, chegamos ontem aqui do lado Pacífico e aí hoje nós viemos aqui na Embaixada Francesa buscar o nosso visto francês para ir para a Polinésia. Acabei de pegar os passaportes, tudo certo. Agora, né Ian? É, vem aqui. Cadê a Leia? Olha a Leia aqui. Olha esse moleque doido aqui, olha. Isso aí. Já estamos liberados para entrar na Polinésia Francesa. A gente saiu do barco cedinho. Andréa foi lá para o mercado fazer as compras. A compra grande, né? Para lotar o barco. A gente quer sair daqui. Daqui a uns quatro dias tem uma previsão de vento muito, muito boa para Galápagos e a gente não pode perder essa previsão. Então, está uma correria, uma loucura enorme aqui para poder sair e chegar lá em Galápagos com tudo certinho. O Cláudio tem uma amiga muito querida que mora no Panamá e nos ajudou com esta primeira ida ao supermercado. O Price Smart é muito conhecido pelos velejadores. É como um atacadão com um preço excelente. E aí ajudando, todo mundo ajudando. Quanto carrinho desse? 20? Não sei isso, hein? Peixe, cereal. Boa. Ah, jacarrinho. Ninguém sabe como deu certo. Ele não para. E aí, André? Está quase acabando. A gente não reclama. A minha não desce aqui. Bora na mão. Vamos lá. Vamos lá para a primeira viagem. E aí, vamos. Vamos que vamos. Eu acho que umas três, dessa aqui, ou quatro, vai dar. Segunda leva, segunda leva aqui, olha. E essa aqui é a mais importante, né? Olha aqui, olha. Essa aqui é a leva que é a cerveja. Essa aqui é o que faz o povo feliz. E aí, Luciana? Agora é a última. Essa aqui é a última. É. É o mais importante, né? Que não tem cerveja, né? Combustível. Combustível do velheiro, né? Então, bom. Eu acho que não tem como não gastar combustível no velheiro. Gasta. Gasta. O que que é? Ai, ai. Primeira compra gigante. Tá a bordo. Olha lá. Né, Leia? Olha quem é que eu consigo. O que que é isso? Não sei. Não sabe? É isso aí. Tem que sair do Panamá lotado, barco chapado. Não sei nem onde nós vamos encaixar tudo isso. Mas lá na Polinésia é tudo caríssimo. O que o máximo conseguir levar daqui é melhor. E lá você vai pagar pelo menos o dobro em algumas coisas até o triplo. Então, agora é a hora. Bora guardar tudo. Bom, aqui a gente não perde espaço em lugar nenhum. Debaixo do piso. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O cansaço físico e mental não demorou para aparecer. E aí, amor? Essa lista aí. Vai ou não vai? Para, Lu. Para, amor. Vai, a criançada tá dormindo. Explica aí o que que você tá fazendo. Tô cansada, amor. Por favor. Muito trabalho, né? Explica aí pra galera o que que tá acontecendo. Pintelho. Não, tô fazendo lista de compra, revendo e pensando. E comparando o preço em dois, três mercados, né? É. Estou vendo na internet, sei lá. A gente já foi em um supermercado que chama Price Smart. Eu confundo com o do Caribe. Price Smart, né? Price Smart ou Lider Price? Price Smart. Price Smart. Price Smart, é tipo um atacadão. Dá pra comprar um monte de coisa em grande quantidade. Mas nem tudo você acha lá. Então, eu tenho que ir em outro supermercado. Enfim, como que eu tô pensando na lista? A lista, a gente tá tentando comprar coisa pra quatro meses. Quatro. Ou o máximo que der. O que o nosso orçamento der, né, bebezito? Eu fico pensando assim, arroz. Quanto a gente come de arroz durante uma semana? Então, durante um mês, a gente consome tantos quilos de arroz. E aí, por aí vai. Esse meu pensamento. Então, lata de leite. Quantas latas de leite a gente consome por semana, pra ter uma quantidade por mês, pra eu comprar pra quatro meses? E... São números altos, né, gente? Eu tô preocupada. O Luciano sabe. Porque é um gasto muito... Tá sendo um gasto muito... Grande junto, né? A travessia do canal. A parada em Galápagos. A parada em Galápagos. Gosto de ser um barco, porque na Polinésia é muito caro. Sim. O freezer resolveu dar pau. Então, a gente chamou um técnico. Vamos ver o que ele vai falar. É isso. E a compra, né? Então, a gente tá meio que... Rapando a conta. Isso me deixa um pouco... Um pouco preocupada. Mas eu acho que gasta aqui pra economizar depois. Não é como que a gente... É isso aí. É torcer e rezar pra não quebrar nada no barco. Pra quando chegar na Polinésia, a gente conseguir economizar esse dinheiro que a gente tá gastando agora. Né? Sei lá. Mas é isso. Andréa foi mais uma vez no mercado. Dessa vez levou as crianças. Eu vou abastecer o barco de diesel agora. Na travessia do canal do Panamá. A gente deixou o motor ligado por muitas e muitas horas. Andamos bastante com o motor, né? Então agora eu vou repor o tanque do barco. Ver quanto foi de diesel. Pegar os galões. Já levar lá pra Marina. E repor os galões extras. Aqueles que ficam aqui nas laterais do barco. Então bora fazer esse trabalho agora. Vai vir um técnico também dar uma olhada na nossa geladeira. Que ela parou de funcionar. É a nossa geladeira portátil. Que é o que a gente usa como freezer, na verdade. Daqui a pouco eu pego o técnico lá na Marina também. Bora arrumar esse freezer aí. Que a gente quer encher ele muito de peixe. Quero pescar muito. Reabastecendo. Deixar esses galões aqui vazios. Pra voltar lá no posto. E completar um por um. Vamos ver quantos litros nós gastamos pra atravessar o canal do Panamá. Entrou dois galões aqui praticamente. Cada galão aqui tem 18 litros. Então deu 36 litros. Foram quase 15 horas de motor. Mas muitas vezes com o motor só ligado, né? Dentro das reclusas, tudo. Então não gasta muito. Bora encher esses dois galões. E partir pro próximo trampo. Olá galera, a história é triste pra vocês. Tô rindo de nervoso. Vocês lembram do nosso freezer? Esse freezer aqui, a gente comprou ele em Porto Rico. Ou seja, não tem nenhum ano que nós temos ele. Mas a gente desligou ele por um mês. Não tava usando e tal. A gente desligou e desde que a gente ligou ele de volta, ele não voltou a congelar como era, né? Mas aí eu achei esse técnico no Google. Ele veio, porque no final o funcionamento de uma geladeira é tudo igual. A questão do gás e do termoestato, sei lá. Ele veio, ele mudou tudo e parece que agora ela voltou a baixar a temperatura. Não tá no mesmo ritmo de antes, mas pelo menos ela tá baixando antes. Não tá, velho. E a gente precisa, né? Tem tudo bem. A gente não vai poder encher ela, porque tem um monte de coisa que não pode entrar em Galápagos. Depois a gente mostra pra vocês um pouco a lixinha. Mas é importante de Galápagos pro Pacífico que a gente encha ela de carne. Sei lá, qualquer coisa que a gente queira congelar. E, bom, e aí a surpresa no final é que ele cobrou 160 dólares. E pra gente, tipo, uma nova dessa é 250, vai. Então foi quase o preço de uma nova ele ter vindo aqui e ter feito a manutenção. Paciência, né, galera? Acontece, parece que quando uma coisa resolve quebrar, quebra, acontece tudo junto ao mesmo tempo, né? E geralmente quando a gente não tem dinheiro, é assim que acontece. Mas é isso aí. Paciência. Todos os finais de tarde, nós nos dedicávamos às crianças. Afinal, longas travessias estavam por vir. E gastar a energia deles em terra estava na nossa programação. Quem é esse? E eu, vem pra cá. Não, porque acha que vai dar comida. O parque de diversão abriu, Crutinho. O parque de diversão o quê? Abriu. Então, mas a gente vai amanhã. Pode ser? Eu sei que você queria ir hoje, mas hoje só vai a gente sozinho. Pode ser amanhã com o Michael? Pode? Aonde vocês vão querer ir? Que montanha russa, pelo amor de Deus? E aí, espera, vem aqui. Pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Não, não. Pode ser amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um bicho preguiça? Qual? Humberto Um bicho preguiça? Ele não é tão preguiçoso Não, acho que ele está indo dormir agora Lea, se eu fosse um bicho preguiça Dormia o dia inteiro Não levantava, como que é? Nem para ir para o banheiro Tchau, tchau Nós já tínhamos sido alertados sobre os balanços do lado do Pacífico Grandes barcos passam por esta ancoragem E fazem enormes ondas O balanço era uma coisa de doido Essa aqui é a Marina La Playeta Agora me fala uma coisa Por que vocês acham que é tão alto assim Do nível do mar, hein? Dá uma olhada Nessas colunas aqui Nesse pier Essa ponte aqui É, galera Pacífico Desse lado aqui A variação de maré Uma média aí de 6 metros Já imaginou? Você ancora o barco ali Em 5 metros Fala Tá de boa Meu barco cala 2 metros Aí de repente Quando você chega O barco está no chão Aqui é isso 6 metros de variação de maré Então tem que ficar ligado onde ancora E as marinas são tudo assim Com os piers flutuantes E essas colunas enormes Marininha é bem boa mesmo Tem a opção de você ficar ancorado lá fora E usar só o ding-dog que paga por dia 16 dólares por dia Ou 50 dólares por semana Ou você entra aqui na marina Mas nós achamos a marina bem cara Pra gente ia dar mais de 100 dólares por dia Então a gente ficou lá fora ancorado mesmo Hoje é dia de fumigação aqui no barco É com tratamento, né? Pra extinguir todas as pragas Tudo que tiver de inseto Coisas desse tipo assim no barco Pra poder entrar em Galápagos Porque precisa fazer isso É obrigatório E a empresa dá um laudo pra gente Esse sistema aqui Não é aquele da fumaça Que vai em tudo É um sisteminha com líquido Então é mais tranquilo Ele vai abrindo todos os compartimentos Passando líquido E quando ele acabar A gente sai do barco aqui Por algumas horas Depois retorna E o rapaz já está lá trabalhando Não é a fumaça Fiquei feliz Porque quem fez com a fumaça Fecha o tempo aqui dentro do barco E fala que depois Em cima de tudo Você passa a mão Fica tudo grudento Tudo melecado Então esse sistema aqui Melhor O barco não tem nada Faz tempo que a gente não Não vê uma formiga Não vê nada Mas Já que é obrigatório fazer E precisa do laudo Bora fazer E até bom que o barco Fica protegido Um foguinho Serviço de fumigação Feito Agora eu vou pegar as crianças Sair do barco aqui Por umas duas horinhas Para depois voltar para cá Olá Lé Olá Ian Os que estão indo Dois Os que estão indo Com o pia Não parece Eles estão indo Nas lixeiras Uns espertinhos Eles são curiosos Calma Eles vão vir aqui Mas não grita E não sai correndo Olha os dois aí Olha É um casal Está com medo Ian? Não? Eles são que nem gato O cachorro Só que eles são assim Mais Curiosos Curiosos Isso é medo Lé? Não Está com medo Está com medo Lé? E você Ian Está com medo? Não Galões extras Amarrados Aqui no barco Trouxe os quatro Novos que eu comprei Ficou da seguinte forma Bom O barco Ele está um pouquinho Adernado Para a Boreste Por quê? Todos os nossos armários Para armazenar comida Tudo Está praticamente lá Do Boreste Então o barco Está um pouco Adernado para lá É visível Pouca coisa Mas é visível Então Eu distribuí Esses quatro galões Novos 80 litros Aqui para o Líbão Bordo Que aí dá uma equilibradinha No barco Está tudo aqui na borda Já amarradinho Esses são os quatro novos E os que já tinham aqui Então ficou agora 180 litros Do lado De Bombordo E aqui no lado de Boreste Ficou só 100 litros Que são Os amarelinhos aqui Esses amarelinhos aqui São seis galões Mas ele é um pouco menor Tem 18 litros cada um Esse aqui eu ganhei Foi de graça Amigo nosso O Henrique Do Blue Bay Deu para a gente Muito obrigado Henrique Economizamos uma grana Seis galões E ele é um galão De óleo vegetal De óleo de cozinha Então ele é resistente A óleo Foi uma Foi uma boa Porque comprar mais seis galões É 20 dólares Seria mais 120 dólares Não é fácil não galera Bom Aqui da parte de combustível Tudo pronto Ficamos agora Com 430 litros De Diesel Isso aí vai dar uma Autonomia pra gente aí De agora Mais de 500 milhas Beleza Daqui a pouco Está tudo pronto E logo logo A gente parte Chegou a hora de partir Galera tudo já reunida aqui Criançada correndo na marina Que nem maluco Vamos lá pra outra marina Aqui do lado Pra gente fazer o check out Da imigração E da saída do Panamá Vamos ver se a gente já vai partir Hoje à noite Pra Galápagos Então a gente tem que estar Com tudo prontinho E hoje é sexta-feira aqui Não dá pra deixar Pro final de semana Que a gente não sabe se dá pra fazer ou não dá Vamos garantir então Já fazer agora Imigração feita Partiu Galápagos Não deixe de se inscrever no canal Deixar um like E comentar É muito importante para a gente Até o próximo domingo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto